Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é Tony e se és novo no canal já sabes o que tens de fazer agora mesmo carregarem em baixo no botão de subscrever, deixais já o teu like neste vídeo e seguim-me também nas redes sociais para estar a parte de todas as novidades que eu trago aqui ao meu canal e já sabem também o meu site que está na descrição, entrem lá, passem por lá e vejam o que eu tenho lá. Bem, hoje estamos aqui com o Filipe, ele traz-nos aqui mais um BMW, desta vez aqui um 318iS, um 318iS pessoal, eu vou mostrar aqui, ele está com o kit todo M3, vejam aqui o carrito, está altamente, ainda tem muitas coisas a fazer aqui como o Filipe disse que quer fazer nele, muitas coisas, ainda falta mesmo muita, muita cena, contudo ele tem muitos por nós bastante engraçados pessoal, mas vocês já vão ver isso nas filmagens que eu vou passar agora mesmo, por isso acompanhem aí e sigam lá por mim. Bem pessoal, estamos aqui então dentro do carro, Da boa, da boa, da boa, havia ali o sinal das obras. Da boa, aqui com o Filipe, ele traz-nos aqui então o seu 318iS, o que é que nos podes dizer aqui sobre o teu carro Filipe, o que é que fizeste no carro das tu e o compraste, compraste o original? Comprei, comprei, ele está 100% original. E em questões de motorização, ele está 100% original. Linha, tudo, seja o que for. Muita gente não se acredita... Ele está para original? Ninguém se acredita que o carro está a stock. Eu já disse ao pessoal, podem levantar o carro, veem que ele tem o catalisador, a panela do meio e a final. Nenhuma desmiolada. O interior estou estufadinho. Pá, vão servir as famais, os bancos, a mesma maneira. Tem aqui os pneus em aquaprint, carbone. Sim, sim, sim. O volante, ele veio gravar e não teve tempo de ir buscar algum volante, não é? Não, eu estava pronto às 6h. Estava pronto às 6h, pá, ele não teve tempo de ir buscar. O cara foi assim um bocadinho, pronto, mas é por isso que ele está com o volante. Foi. Ele veio meio marado. Ideias futuras tens de fazer neste carro. O que que sabes fazer? E já agora, peraí, a motorização disto, então a cilindrada disto é? 1800. 1800. E a 143cv. Sim, 143cv. E tu futuramente gostavas de, sei lá, quantos cavalheiros gostavas de ir com isto? Com este motor ou com swap? Vai ser swap, vai ser swap. Ah, é swap, ok. Vai ser swap. Mas para que motor gostavas de fazer swap? Opa, vai ser para um 30i do S60, que já traz 272cv de origem. Quantos? 272cv de origem. Ah, são tantos menos. De origem. E depois vou fazer uns miminhos, ou me estou a ver se ele vai para os 310. Mais ou menos. Mas é atmosférico? Sim, é atmosférico. Vou tentar fazer isso atmosférico. Muito fixe. Opa, no meu ver, sei que é fixe ter um carro da altura, sim. Sim. Mas um atmosférico é sempre aquela coisa, não é? A potência é sempre linear. E acho que em termos de viabilidade... Sim, sim, sim. Não tenho problemas com isso. Uma coisa é certa. O carro esteticamente está muito engraçado. Tu tens os kits todos do M3, não é? Sim, todos do M3. E a suspensa do carro? AP. É AP? Sim. Coils. Coils AP. E em termos da parte da mecânica, o que gostarias fazer ainda mais na parte estética? Opa, as jantes, que esta jantes foi mesmo a última da hora que eu tive que pôr estas jantes, é do Série 1 de 2016. Vou pôr-me as jantes, a Style 32, em princípio vai ser a Style 32. Vou mudar a cor do carro, vou pôr laranja. Ok. Quero pôr a cor do carro laranja. Fica altamente. Opa, depois disso é mais uns leaps, já perdi um leap da frente, aquele do GT. Já o perdi, não valeu a pena estar a comprar já outro, porque enquanto não puseram o carro mesmo direitinho para ficar tipo de garagem, como este carro para agora é de dia a dia, vai ser isso. Pôr depois os leaps, todos e assim. Depois aí sim, vou passar para a parte de motorização, que vai ser o 30i. O primeiro que é fazer, acabar a estética, estás entendendo? Ok. Antes de fazer o rape. Antes de fazer o rape, pode acontecer alguma coisa e arranhar e pronto. E tu também tens a andar de fazer também, ainda tens a andar de solar diferencial, não é? Não, não vou soldar, ele vai ficar assim normal. Vai achar assim? Sim, sim, sim. Este carro já teve soldado, já o soldei, só que não valeu a pena. Opa, como é um carro dia a dia, satura um bocado sempre as rodas ao bloquear. E então, era fixe para andar a brincar e assim, mas este carro agora deixou de brincar. Os consumos isto ainda é bastante alto, não é? Sim. Ele também é a GPL, não é? Sim, o carro é a GPL. Já o compraste assim que já não tinhas falado, não é? Sim, sim. Foi um achado, este carro foi um achado para casa. Para o preço que foi, foi um achado. Mas mesmo assim compensa o GPL? Compensa muito. Eu com 30€ que é o que eu encho o depósito do GPL, eu no máximo dos máximos, andar devagar, às vezes puxar um bocadinho assim, faço 150km. Enquanto com GPL faço 400, 450, às vezes vai aos 500, mas é raro. Denodas bastante a diferença. Sim. E no preço também, o GPL litro é baratíssimo. É, é, é. É baratíssimo, à beira do... De gasolina. É para aí 60 centímetros. E estamos a comparar com 95, que se for 98, já é maiorzinho o preço. O carro é bastante engraçado, temos que admitir isso só, eu gosto bastante da estética. Também está pintadinho, não é? Pintaste o carro. Sim, sim, sim. É que tipo, o carro está mesmo ao pormenorzinho, vê-se mesmo que está bem tratado. O carro está mesmo bem tratado, desde interiores ao exterior. Nada a apontar nesses aspectos. Ele está assim por causa de eu ter tido um acidente com ele, na autostrada, a 190. Bati-se a 190? Bati a 190 na autostrada. O que aconteceu? Imagina, eu estava com uns colegas, passei um Mercedes do... Aqueles, o classe A, ou lá o que era, o classe C... Mas deve ter muito a Renault, de certeza. Ia a 190, a 4ª, a 190, que é quando ele corta. Meti a 5ª, só que a embreagem disto também já não está nas melhores vidas, por isso. Ao meter a 5ª, ele deve ter embreado porque eu fiz aquilo mesmo rápido. Ele embrei eu, fugiu, eu controlei, mas como me assustei que estava morrinha, tirei o pé, foi a pior coisa que eu fiz. E ele foi de frente para o raio de meio, deu duas voltas e bateu nos outros. Não te magoaste? Não. Ninguém se magoou, eu ia com três pessoas a... ou melhor, eu era a terceira pessoa. Em tuas casas que é mesmo um... Sim. Eu não contava mesmo que apanhasse aquilo. O dinheiro que eu gastei em estética, supostamente, ia ser primeiro para a motorização. Ia ser primeiro para isso. Mas... Só para um gaste assim uma ideia... Tipo de cadeia. Só para teres uma ideia, pá... É que tem uma segunda, só para sentir assim um bocadinho o andamento do carro. A JPL ou a Gota? A Gota. Tem mais a Gota, não é? Mas potência? Sim, sim, sim. É muita diferença. A cena do carro... Ele corta há quantas? 6.800. 6.800? Sim. Tu notas muita diferença da gasolina para o JPL? Um bocado. Notas? Sim. Nota à vontade a diferença para aí 10, 12 cavalos. À vontade. Embora que este kit JPL já é recente. Este kit JPL já é de injeição, não é de aspirado. Ok. Sim, muita gente diz que não se nota do JPL para a gasolina, mas eu acho que tem que haver alguma diferença, não é? Sim. Eu gostava era de apanhar assim um bocadinho mais reta, mas... Pelo que eu notei, é lá em cima é que ele começa a mexer-se, não é? Sim. Por causa do IS... Opa! Não sei se é verdade ou não, o IS é tipo o B-Tech. A partir das 3.500 ele dá-te um torque, um bocadinho mais forte. E sente-se lá em cima que ele começa a mexer-se. E a travagem é original? À frente não. À frente já é renhorado. Óbvio que é ventilado, não é? Mal é o carro. Embora que os carros a diesel são ventilados. Os A36 não são, ou melhor, não são ventilados. E ao futuramente? Aliás, o Filipe já falei isso há pouco. Futuramente, quando tu vês o carro assim mais... Sim, sim. Só quando já estiver diferente. O swap e já isso tudo. Estava voltando-te aqui ao canal. Sim, sim. Como mostrares o carro novamente. Já te tinha dito que depois queria voltar aqui ao canal, mas é quando ele já tiver... Opa! Pode não ter logo o RAP, mas isso também é só a cor que vai melhor. Mostrares diferenças no que toca a andamento, a mecânica, e isso é engraçado. E mesmo se vês o RAP ainda melhor. Sim. É um look completamente novo ao carro. Desde antes o RAP, é tudo novo. As coisas fazem-se com o tempo, não é? Não é tudo uma só vez. Também faz parte. O dinheiro não nasce das árvores, como dizem, não é? Exatamente. Tem que fazer as coisas aos povos. Muita gente pensa que quer chegar aqui e fazê-la com as coisas. Não, não. Exato. Cada carro demora o seu tempo. Isso faz parte. Tem que demores um ano. Não tem mal nenhum. O que importa é que se quiseres conseguir fazer, concretizares o que queres. Não é nada. Então pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado aqui ao Filipe por ter trazido aqui o carro. Na descrição eu vou deixar a pasta dele de qualquer maneira. Vocês sigam lá. Acompanhe também um projeto dele. Ele vai fazer as coisas assim. Vais postando lá as coisas. Sim, sim, sim. Por isso acompanhem lá. Sigam o Instagram dele então que vou deixar na descrição. E pá, basicamente, obrigado mais uma vez Filipe por teres vindo aqui. Eu já tinha vídeos de carro várias vezes, mas nunca nos tinham esquecido. Acho que chegado a falar assim. Por isso foi um prazer, sem sobra dúvida. Já saem pessoal, deixem o vosso like. Comentem ao máximo. Partidinhos vídeos e acima de tudo. Se inscreve no canal que vêm grandes novidades em breve. Por isso, para hoje foi isto. Fiquem bem. Fiquem bem pessoal. Fiquem bem pessoal.